Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês, mais um vlog aqui pro canal. E hoje eu começo o vlog já arrumadinha, não tô aquela coisa, né, super arrumadinha. Estou pronta porque eu tenho coisas pra fazer, vou sair, vou levar vocês comigo e, sei lá, tô meio perdida. Esse vlog era pra ter começado sem... no início da semana, nós já estamos no fim da semana, eu tenho muita coisa pra fazer, coisas que não vem ao caso compartilhar com vocês e que não é tão interessante pra vocês. Mas, temos que ter vlog, né, toda semana temos que ter vlog, todos os domingos ao meio-dia aqui no canal. Então, vou começar esse vlog, nem sei o que eu vou compartilhar com vocês, mas eu vou compartilhar aí o meu dia-a-dia. Então, roda a vinheta e bora compartilhar esse vlog. Seguinte, amores, como eu falei pra vocês, minha vida tá à correria, não tô tendo tempo pra fazer nada e também não estou tendo nada de muito emocionante. emocionante acontecendo, entendeu? Fim de ano, o que acontece? As professoras começam a se preparar pra comemoração de Natal, né, as lembrancinhas dos alunos e tudo mais. Então, eu recebo bastante encomenda. Já falei pra vocês que eu não estou dando aula mais, muitas de vocês ficam na dúvida, perguntando, eu não estou dando aula mais, porém, eu tenho bastante amigas professoras da época que eu dava aula e daí elas precisam de ajuda pra fazer as lembrancinhas de fim de ano, em EVA, artesanato, essas coisas. E aí, acabam que eu pego as encomendas, sabe, pra poder ganhar um dinheirinho extra aí no fim do ano. E não só as professoras, mas também tem festas e comemorações e tal. Resumindo, peguei um monte de trabalho pra fazer, não sei como que eu vou dar conta, tem um monte de coisa, inclusive a minha irmã, que é professora também, pediu pra eu ajudar ela a fazer as lembrancinhas de lá. Falei, minha amiga, não vai rolar porque eu já tenho as minhas sendo ganhando aula. Então, eu vou ajudar algumas professoras fazendo umas lembrancinhas e eu tenho muitas, muitas pra fazer. Olha, tipo assim, peguei três professoras e as três, duas são 25 cada uma e outra eu peguei de 35. Então, assim, é muita coisa, sabe, muita coisa pra fazer e eu tenho que entregar essa semana, essa semana vai ser corrida. E aí, nós já estamos na quinta-feira, eu já fiz aí metade do caminho, eu precisava me concentrar nisso, mas vão acontecer coisas no cotidiano que não vão me permitir estar focada somente nisso. Por exemplo, hoje, a gente recebeu uma mensagem do grupo, da escola do Rafael, do meu filho, que vai ter que fazer rematrícula, porque a gente fez uma matrícula pra eles estudarem o ano que vem, mas aí a escola vai mudar e a gente vai ter que fazer uma rematrícula em outra escola. Então, tem que ir na escola que ele tá estudando atualmente, pegar a matrícula dele pra levar pra outra escola e ainda pegar comprovante de vacinação, etc, etc, enfim, uma correria. Então, eu não vou poder ficar hoje como eu fiquei ontem, sentado no sofá, só recortando, colando, recortando, colando. E aí, eu resolvi começar o vlog hoje, porque ontem realmente tava muito parado. Hoje também não vai ser muito agitado, porque eu vou lá fazer isso, mas quando eu voltar, eu tenho que voltar pra função de recortar e colar. E eu não posso compartilhar essa parte com vocês, porque certos, as professoras não gostam, né, que eu mostre qual é exatamente a lembrancinha. Enfim, não vou poder mostrar antes, porque senão vai acabar com a graça da surpresa pras crianças, né? Vai que alguém assiste aí, o canal já vai saber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar vocês comigo pra esse rolê lá, da rematrícula do Rafa. E aí, na volta, eu quero passar na rua pra comprar algumas coisinhas de decoração de Natal, pra decorar uma arvinha que eu tenho aqui, pequenininha. E também eu quero comprar um chinelo pro Rafa, algumas coisas, e aí eu levo vocês comigo e vou mostrando esse tipo de coisa, tá, gente? Vamos ver o que vai rolar nesse vlog, porque nem eu sei. Então, partiu! Olha só, meninas, a árvore que eu tenho é essa daqui, pequenininha. Eu quero deixá-la aqui no escritório, ela fica de frente pro espelho ali, sabe? E aí eu quero deixá-la aqui no escritório pra fazer vídeo de fim de ano. Agora eu quero fazer um vídeo de looks pro Natal, looks pro Ano Novo. Eu acho legal ter, assim, a temática aqui no escritório que eu gravo, né? Então, vai ficar de fundo aqui, olha que bonita. Ela é pequenininha, eu já tenho ela faz um tempo, foi a primeira árvore de Natal que eu já comprei pra nossa casa. E aí eu quero decorar ela colocando umas bolinhas, uns negócios. Eu tenho uma maiorzinha que fica na sala e também tá meio vazia, então vou ver se eu acho algum laço pra colocar nela. E aí depois eu mostro pra vocês as árvores, essa decoração. Eu vou montar essa daqui junto com o Rafa. Hoje a gente montou a outra segunda-feira. Ele ficou tão feliz, eu nem imaginei que ele ia ficar tão feliz em montar uma árvore de Natal. E aí ficou mais ou menos, sabe? Porque a gente usou só coisas que a gente já tinha vencida, velha, caquete. Então, vou tentar comprar algumas coisinhas pra dar um up. Bem, amores, vamos de looks do dia, né? Vocês já sabem, aqui eu dou spoiler de looks do dia, dou spoiler de comprinhas, dou spoiler de tudo nesses vlogs. Eu tô na correria, como eu falei, vou lá resolver as treta. Acabei de almoçar, então tô inchada, vocês viram aí a comidinha que eu comi. E aí, o que acontece? A minha calça tá muito apertada, gente. Minha calça da Zara, todas essas, desse modelinho tá apertada. Vou virar de lado assim, porque eu compartilho a realidade com vocês. Olha o tamanho do meu bucho. Cê tá entendendo isso, gente? Aqui tá a chave do carro, então, tô fazendo um volume extra. Mas, realmente, eu estou bem barrigudinha. E não sei o que tá acontecendo, gente. Tô comendo demais, tô engordando demais. Ansiedade, correria. É, tipo assim, eu faço uma coisa e como. Faço outra coisa e como. Como, 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 passo o dia inteiro comendo. E aí, amores, tô engordando. Alguém me segura, pelo amor de Deus, porque eu não posso continuar engordando. Daqui a pouco nada entra. E aí, ó, eu tô com a t-shirtzinha da C&A. Que tem a estampazinha, assim, encamorçada. Bem boa a qualidade. Tanto é que ela tá aqui resistente há tanto tempo. Um tolzinho de vermelho pra combinar com a calça da Zara de sinta encapada. Que é, como eu falei, essa modelagem dessas calças aqui estão ficando apertadas em mim. O tamanho M, né? E eu sempre vesti o tamanho M. Então, agora eu tô meio preocupada. Nos pés, loafer da C&A. Porque minha unha está pra fazer horrorosa, minha unha. Vocês não têm noção que minha unha está horrorosa. Então, coloquei o loafer da C&A branquinho. Bolsinha da Riachuelo Vermelha, linda, maravilhosa, superestruturada, que eu amo. E os acessórios de sempre, né? Só o brinquim da Mara aqui. Cabelo feito um coque, que eu tô morrendo de calor com essa presilha maravilhosa, que salvo o look. E é este meu look de hoje, amores. Agora partiu que eu tenho que ir primeiro na escola lá embaixo. Depois eu vou voltar pra escola aqui de cima, enfim. Ah, olha só porque que eu quero enfeitar aquela arvorinha. Porque ela fica bem ali, ó. Tá vendo? Vai ficar de fundo nos meus vídeos. Quando eu estiver falando aqui, mostrando o look, ela vai estar aparecendo ali bonitinha. Só não vou colocar pisca-pisca, porque ela é muito pequenininha. Pra colocar pisca-pisca. Mas sei lá, talvez eu encontre alguma coisa e coloque ali. Mas é isso. Agora sim, partiu porque eu tô na correria, né? Pessoal, paramos aqui pra tomar um café da tarde no mercado. Olha, eu peguei esse... Essa bebida aqui, que eu esquecia de ninho, trunfado. A minha irmã pegou um caputino. Nossa amiga pegou um caputino também. Pão de batata. E eu peguei esse lanchinho aqui. Que é tipo uma mini pizza. E é isso, vamos comer, tá? Deixa a barriguinha. Pessoal, nem falei com vocês, né? Eu me perco às vezes nesses vlogs. Eu vim direto do mercado lá, que a gente tava lanchando. Minha irmã me deixou aqui e foi embora, porque ela tem que ir trabalhar agora. Voltar pra HTPC. E eu vim buscar o Rafa na escola. Não sei se vocês estão me vendo, porque o sol tá bem ardente. Como eu falo pra vocês, o Rafa estuda duas quadras de casa, né? Duas, três quadras. Pera que tem barulho aqui. Bem, voltando ao assunto. Eu vim buscar ele na escola e ele... E aí eu vou pra casa agora. Eu até me perdi. Não mostrei isso pra vocês, mas tô indo pra casa. Fica... Vamos atravessar a rua. Fica três quadras da minha casa. Mas, o que acontece? Por que eu fui fazer a matrícula do Rafael? Pera aí, Rafa, para aqui. Eu fui fazer a matrícula dele, gente. Porque vai ter que mudar de escola. Olha que maravilha. A escola que fica três quadras de casa, ele não vai poder estudar mais. Vai ter que estudar numa escola que fica do outro lado da cidade. Olha que maravilha. Porque mudou aqui, vai ser período integral e só tem a partir do segundo ano. Ele ainda é pré. Então, infelizmente, né? Fazer o quê? Mudança. Não é uma mudança muito boa. Dá a mão aqui, Rafa. Fala aí, Rafael. Bora, Rafa. Vem. Então é isso, amores. Partiu pra casa. Quando chegar em casa, dou mais notícias pra vocês. Mas é abertinho, ó. Minha casa, tô vendo minha casa daqui. A escola fica aqui, eu tô vendo minha casa ali. Olha que triste. Gente, eu fui chegando e o rapaz da entrega batendo palma junto comigo. Fui chegando, encostei o portão ali, chegou batendo palma. Aí eu fui lá atender. Entrega. C&A. E aí eu tô aprendizando aqui. Eu tô olhando as coisas que eu tenho aqui. Olha o tanto de coisa pra compartilhar com vocês no vídeo de comprinhas. Tudo isso aqui, ó. E aí eu tô pensando, cara, eu tenho que compartilhar o vídeo de comprinhas, mas eu não programei o vídeo de comprinhas, não gravei. Amanhã... Hoje é quinta. Amanhã é sexta. Vai vídeo de tour pela casa em nome de Zuz. Eu só tenho que editar. Já tá gravado. Só tenho que editar. Não tá completo porque eu não consegui gravar a parte da frente. Eu esquecia e agora tá uma bagunça pra gravar, vai ficar feio. Ah, aquela coisa, né? A vida de correria mesmo. Mas é o vídeo. Saiu. Não tá do jeito que eu queria, mas saiu. E aí eu vou compartilhar com vocês amanhã, sexta-feira. Hoje é domingo. Vocês vão estar assistindo esse vlog domingo. Então já confere aí no canal. Vídeo de tour pela casa já saiu sexta-feira, tá bom? Vocês estão pedindo bastante. Eu gravei do jeito que deu. Mas o que eu tô pensando? Eu tenho que gravar vídeo de comprinhas. Eu não sei que dia que eu vou gravar. Tem muita coisa. E eu fiz compras na Black Friday. Isso aqui, ó, é comprinhas do mês de novembro. Do início do último vídeo de comprinhas pra cá. Que foi em novembro. Eu comecei comprando isso aqui tudo. E aí chegou. Chegou também um pacote da Black Friday. Que eu vou abrir agora. Chegou esse daqui também, que é da Black Friday da C&A. E da C&A eu comprei várias coisas. Só que só chegou um pacotinho. Olha o tamanhozinho desse pacotinho. Então eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu divido o vídeo de comprinhas. Comenta aqui. Vocês querem que eu divida o vídeo de comprinhas duas partes? Eu coloco as comprinhas que eu fiz em novembro. Aí depois eu faço um vídeo e mostro as comprinhas da Black Friday. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque tem algumas coisinhas, sabe? Tem uma pessoa que deu o pé na jaca. E aí, ó, tantas coisas. Vou até esconder aqui. Vou esconder mais um pacotinho que vem chegando. Não vou dar spoiler nesse vídeo. Porque todo vlog eu dou spoiler de looks da semana. Dou spoiler de comprinhas. E aí fica muito repetitivo. Agora, focando nas coisas que eu fui fazer na rua. Comprei uma pequena decoraçãozinha pra aquela arvorinha pequenininha. Do escritório. Porém, quanto eu tô da via, não achei nada muito interessante. Tava tudo muito caro. Então, eu só comprei uma coisinha. Vou decorar com vocês. Mas... Deixa eu mostrar o que eu comprei. Olha, gente. Tá uma bagunça aqui. Porque eu desmantelei esse... Ai, vou ter que colocar... Vou ter que usar as duas mãos. Mas eu desmantelei esse guarda-roupa caçando os documentos pra levar. Pra fazer a matrícula, o rematrícula do Rafael. Por isso que eu acho um saco, sabe? Eu fiz isso no início do ano e tô tendo que fazer de novo. Lógico, no fim do ano a gente tem que fazer. Mas acontece que eles mudaram tudo. Aí a gente que é prejudicado. Porque eu já... É a segunda vez que eu tô fazendo isso, entendeu? Já matriculei duas vezes. Só esse fim de ano. Então, vou arrumar aqui primeiro pra mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Porque tava bem por cima. Olha, gente. Só comprei isso. Parece pouca coisa. Mas eu acredito que só isso aqui deu R$24. Essas coisas estão tudo muito caro. Quanto mais vocês trabalham, mais vocês ganham, mais vocês gastam. E tem gente que acha ruim de eu estar reclamando das coisas caras, gente. Mas para e pensa. Se a gente não reclama, se a gente só vai aceitando, aceitando, as coisas vão ficando mais caras. Isso é questão da inflação, entendeu? Ah, mas você compra calça de R$200 e poucos na Zara. Mas calça é uma coisa... Roupa é uma coisa superflua. Você não necessita especificamente. Isso aqui também. Eu não necessito especificamente. Mas igual, quando eu reclamo de comida, tem gente que acha ruim. Mas, gente, você pagar... Ó, a gente tá pagando R$20 num pacote de arroz. Você pagar R$20 num pacote de arroz que você come várias vezes. Várias... Assim, você nunca vai cessar. Você sempre vai estar comendo. Você sempre vai estar comprando. É muito caro. Principalmente porque você não compra uma quantidade. Você compra várias quantidades. E não é... É uma coisa básica. O básico não deveria ser tão caro. O básico, sabe? É isso que eu tô querendo que vocês entendam. Às vezes, a pessoa pensa que eu tô sendo avarenta com comida e não me importa em gastar com roupa. Mas é que roupa é superflua. Você não é obrigado. E se você quiser comprar, você vai comprar e você vai usar várias vezes. Você vai ter ali por um bom tempo e se você cuidar. Comida, não. Comida é uma coisa que você comprou, comeu, comprou, comeu. Você comprar direto é um bem básico. Você precisa. Você não é que você quer ou não. Você precisa. Então, não deveria ser uma coisa, entendeu? Pra quem não tem condições mesmo, imagina, pagar 20 reais num pacote de arroz. Mas enfim, vamos focar aqui. Eu comprei esse aqui e paguei 10 reais. Achei caro. Negocinho de nada, assim, 10 reais. E aquelas que reclamam de tudo. Mas é sério, gente. Essas bolinhas aqui, ó. Paguei 14 reais. Nessas aqui eu não achei tão caro porque eu vi umas bem mais caras por aí. E eu queria fazer esse mood vermelho com dourado. Então, eu achei bonitinho que essa palinha aqui é mosquetão que fala. Nem sei o nome. Ela tem glitter, tá vendo? E aí, ela brilha tanto quanto a bolinha que também tem glitter, tá vendo? Textorizada. E aí, eu vou colocar estes aqui nessa arvorinha pequenininha. Vamos ver se vai ficar bonito porque eu acho que esse mosquetão é bem grande. E aí, eu comprei também uma estrelinha da mesma cor da bolinha vermelha. Mas, tá com a minha irmã. Ela entrou lá pra dentro, guardou e depois eu vou lá pegar e mostro pra vocês. Mas tá com ela. Aí, daqui a pouco eu venho montar com vocês a arvorinha. Vou só passar esse mosquetão, colocar as bolinhas e a estrelinha. Não vou colocar a pisca-pisca porque essa árvore é muito pequenininha. Vai ficar muito enfeitada aqui. Mas é isso, Morish. Não consegui comprar o chinelo do Rafa que eu queria comprar. Cunhequinha e tal. Mas, é como eu falei pra vocês. Tô começando esse vlog hoje. Se não tiver muita interessância, eu continuo amanhã. E aí, amanhã, provavelmente eu vou lá comprar o chinelo dele. Porque ele tá sem chinelo. E é isso. Paz, amor, fé, gratidão. E vamos nessa. Gente, eu sou uma péssima blogueira. Eu esqueci de gravar o resto do dia. Mas, como eu falei pra vocês, se não render esse conteúdo de hoje, continuo o vlog amanhã, tá? Tô aqui na casa da minha mãe. Por esse barulho aqui, é cheio de gente, cheio de barulho. A gente acabou de pedir pizza. Deixa eu mostrar a nossa pra vocês. Pera aí. Ó, já tá todo mundo comendo. A gente pediu pizza de essa fratelli. Que ela tem bacon, palmito, mussarela, manjericão. É, isso aqui que vocês estão vendo. E essa outra aqui que tem de tudo. Tem bacon, tem ovo, tem... Tem de tudo. Tem ervilha, milho. E são dois sabores. Ela tem bordas de cheddar. E é de 12 pedaços. Ela é grandona, gente. Olha o tamanho dessa pizza. Enorme. A gente vai comer, encher a pancinha. E amanhã eu volto pra dar continuidade no vlog. Porque, obviamente, esse vlog não rendeu por hoje, né, amores? Então é isso. Novo dia por aqui. E eu já acordo como? Almoçando. Tô de pijama ainda. Acabei de levantar. Já vou acordar almoçando. Porque eu acordei muito tarde. E eu fui dormir muito tarde ontem. Eu não gravei tudo pra vocês. Mas eu fiquei muitas horas editando vídeo. O vídeo que saiu hoje, que é o tour pela casa. É um vídeo grande. Deu quase 40 minutos. Então, deu bastante trabalho pra editar. Espero que vocês assistam. Saiu na sexta-feira, tá, gente? Confere aí. Vamos lá. Deixa eu mostrar o almoço pra vocês. Pedimos marmita novamente. Olha, está aparentemente bem suculenta. Veio mandioca, arroz, feijão, farofa, repolho refogado aqui com cenoura e tomate. E isca de carne, né? Tem a carne com cebola. Daí veio uma saladinha de tomate, assim. É isso. Vamos almoçar porque estamos morrendo de fome. Já acordamos com fome por aqui também. Porque ontem eu jantei a pizza lá com minha mãe. Mas era, tipo, nove horas da noite. E aí eu fui dormir seis horas. Então, assim, tipo, estava com muita fome. Olha, gente. A marmita vem bem recheada. Olha como ficou o prato. Isso aqui dá sossegado pra mim. Daí que tem a mandioca. Sobrou um pouquinho aqui. O marido também está comendo. E é isso. Bem, amores. Vim direto pro computador pra subir o vídeo de hoje. Porque ontem eu fiquei até de madrugada editando, como eu falei pra vocês. Mas hoje eu vou subir ele, ó. Já tá quase. Estamos com 43%. Falta 16 minutos. Vou subir, por favor, gente. Confere esse vídeo. Porque vocês pediram tanto, 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 tanto o tour pela casa. Agora o que eu fiz, espero que vocês assistam. Tá? Agora eu vou ficar aqui esperando subir. Enquanto eu vou editando outras coisas. Pessoal, e eu que sumi desse vlog. Porque passei a tarde toda fazendo isso daqui, gente. Olha. A minha irmã vai fazer essa lembrancinha aqui. Pra dar de presente pros alunos delas. E eu dando spoiler já, né? Mas tudo bem. Vocês já são de casa. E aí, essa lembrancinha aqui. Precisa de muitas etapas. Primeiro tem que desenhar este daqui. Isso aqui. Isso aqui. Desenhar o EVA. Recortar. Primeiro de tudo tem que fazer essa base aqui de papelão, na verdade. Tá vendo a base de papelão? E aí, depois. Os tecidos, desenhos e tal. E aí, eu tô ajudando ela. Dando uma força. E aí, o que eu fiz pra ela? Cortei o tecido. Tecido é muito ruim de cortar. Porque você tem que medir, desenhar, né? O tamanho que você quer. A gente tá fazendo 20 por 42. Então, tem que medir. A gente baseou nessa medida aqui. Pra saber o tamanho do tecido. E aí, a partir daí. Eu desenhei no tecido. E recortei pra ela. E aí, ela vai fazer isso aqui. Ela vai cortar. Vai colar aqui pra fazer esse chapéuzinho. É muito legal, gente. Abre aqui, ó. Com o lacinho. E aí, por dentro. Ela vai colocar. Encher de lembrancinha, sabe? Aqueles brinquedinhos. É... Também... É... Doce, pirulito, pipoca. Essas coisas. Eu achei tão lindo. Tão gracinha. Esse aqui foi o protótipo. Primeiro que ela fez. Daí, a partir daqui. A gente tá fazendo os outros. O material dela tá aqui. Porque... Eu tô ajudando. Mas quem tá fazendo é ela. Olha só. Bem bonitinho, né, gente? E é isso. Por isso que eu sumi. Neste vlog. Nesses dias de hoje. Estou fazendo isso. Porque essa é a vida de professora. E aí, eu tô ajudando a minha irmã. Então, ó. Esse vlog realmente vai ficar um pouco mais defasado. Mas é a vida. Faz parte. E aí, pra não ficar tão chato. Tão monótono. Eu vou compartilhar com vocês. O que chegou ontem da C&A. Deixa eu mostrar pra vocês. Pessoal, então, ó. O que foi que eu comprei na C&A? Foi esse tamanquinho que acabou de chegar, tá? Eu comprei outras peças também. Foi na Black Friday. Eu comprei um lookinho pra fazer o vídeo de Desafio de 150. E comprei algumas peças também, a parte, pra aproveitar a Black Friday, o desconto. Se eu não me engano, o site tava todo, assim, já de... A partir de 20% de desconto. Tipo assim, as peças já estavam, no mínimo, com 20% de desconto. E ainda, acumulativo com cupom. Porque eu sempre falo pra vocês que as meninas aí sempre tem cupom de desconto. É só jogar no Cupom Mania que sempre aparece lá o cupom que tiver ativo. Ou então, seguir alguma menina que compartilha essas coisas. Quem sabe, em breve, né, a C&A nos nota e a gente consegue um cupom de desconto. Uma de vocês passou pra mim um link pra fazer a lojinha, né, da C&A. Porém, eu não recebi cupom. Então, assim, não tem cupom de desconto pra compartilhar com vocês, não. Mas sempre que eu puder, eu compartilho. Vocês sabem disso. Se vocês quiserem, é só me perguntar pro direct lá no Instagram. Mas, o que que eu queria dizer? Esse tamanca da One Self, da C&A. Eu peguei tamanho 38. Ele tava num preço ótimo. Eu só não lembro. Eu lembro que ele era R$109,90. Não tá aqui o preço? Não tá aqui. Ele era R$109,90 e eu paguei muito menos. Tipo, muito menos mesmo. Mas eu não lembro exatamente, porque eu comprei dois tamancos. O outro ainda vai chegar. Eu comprei, na verdade, três sapatos. Então, se eu não me engano, um foi R$67,00. Eu não lembro direito, gente. Eu vou falar certinho pra vocês no vídeo de comprinhas, porque aí eu abro o aplicativo e vejo quanto foi realmente que eu paguei. Eu comprei ele porque ele é um tomzinho de rosa. Eu já tenho um que eu comprei também recentemente, que eu também vou compartilhar no vídeo de comprinhas. Então, na verdade, eu vou compartilhar mais de muitos sapatos. E ele tem essa tirinha fininha. Eu acho super elegante. Tem esse bico quadrado que eu acho muito elegante também. Bem Kardashian. E ele tem esse salto que é bem diferentão, né, gente? É um salto tipo meia taça. E ele fica meio tortinho, assim. Não sei se tá dando pra vocês verem. Achei bem, bem, bem legal mesmo. Gostei do estilo dele. Acho que combina com o meu estilo. Eu tenho vários tamancos rosa. E eu não queria comprar mais um. Porém, eu queria um que fosse da cor dessa bolsa da Zara. Então, eu vi ele no site. Eu falei, cara, ele é cor da bolsa da Zara. Vou comprar pra usar juntinho. Mas não tem nada a ver. Como vocês podem ver, ele é um tom mais frio. E a bolsa da Zara é um tom mais quente. E eu tenho vários tamancos dessa cor. Daí, né, me arrependi de verdade. Não são exatamente dessa cor. Mas é muito próximo. E aí, eu fiquei, ai, que droga. E agora? Eu fico ou eu devolvo? Ou eu troco? Mas a questão, gente, é que eu paguei muito barato. Eu vou falar pra vocês no vídeo que comprei certinho o preço. Vocês vão ver. E aí, eu vou pedir a opinião de vocês, né? Se eu devo ficar ou não. Mas por agora, já. Vocês acham que eu devo ficar? Ele é diferente dos outros que eu tenho, tá? Mas ele é, assim, um tom bem parecido de alguns que eu tenho. Então, por isso que eu não sei se compensa. Eu quero sapatos que sejam de modelos próximos. Mas que seja de cor diferente, sabe? Porque aí é um modelo que eu gosto. Que eu vou usar bastante. Mas é cor diferente. Que tá muito em alta e cor. E eu gosto de cor diferente. Resumindo. Eu não tenho certeza se eu vou ficar com ele. Mas eu amei. Achei ele muito lindo, muito clean. Inclusive, eu comprei outros do mesmo modelo. Tá? Só vou trocar por conta da cor. E talvez ainda. Porque o preço, se eu não me engano. Se ele for o mais barato que eu comprei. Eu acho que não vai compensar trocar. Compensa ficar com ele. Foi isso que eu comprei na C&A. Por enquanto, que chegou. Porque ainda vai chegar mais coisas. E eu vou compartilhar com vocês. Falando nisso, amores. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vídeo de comprinhas. Vocês querem parte 1 ou parte 2? Porque, assim, comprei muita coisa. Eu acho que se eu for gravar em um só. Vai ficar muito longo. Principalmente se eu for mostrar as peças no corpo. E eu quero compartilhar tudo com vocês. Então, já comenta aqui. Eu quero vídeo de comprinhas parte 1 ou parte 2. Que eu acho que é melhor, né? E aí, eu já começo semana que vem. Agora, no início da semana, eu já vou postar um. Nem gravei ainda. Mas vou gravar. Com as coisas que já chegaram. E aí, depois, eu gravo a parte 2. Com as coisas que ainda faltam chegar. Porque já chegou isso aqui. Por enquanto, a C&A. Eu comprei bastante coisa. Comprei da Renner também. Não chegou. Comprei da Black Friday da Zara. Mas já chegou com a Zara rapidinho. E aí, eu quero saber de vocês. Parte 1, parte 2? Ou não? Porque, se vocês quiserem parte 1, parte 2. Eu já vou gravar a primeira parte. Pra essa semana agora. Quarta-feira. Bate ponta aqui, às 18 horas. Que vai ter vídeo de comprinha. Certeza. Ah, outra coisinha. Eu vou chupar manga. Manga, 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 manga. É época de manga, né gente? Quem ama manga? Eu amo. Essa aqui, acho que é a espada. Minha irmã ganhou de uma colega de trabalho lá. Uma professora. Ela deu pra ela uma sacola cheia de manga. Ela mora no sítio. Saudades do sítio nessa época. Daí, eu já vou chupar. Só que você aqui engorda, viu amores? Engorda pra caramba. É uma delícia? É, mas engorda. Vou chupar uma manguinha pra dar uma aliviada aqui. Já que eu trabalhei a tarde toda. Estou com fome. Bum! Olha quem aparece por aqui. Finalmente, né? Porque a pessoa dá sumiço nos vlogs. Vocês ignorem, gente. Mas é assim a minha vida. Do nada eu sumo. E do nada eu pareço. Hoje, eu acabei de colocar um look aqui. Agora, neste momento. Estou indo no mercado. Vou comprar algumas coisas. Porque resolvemos fazer o quê? Um churrasco. Vamos fazer um churrasco. Tem um primo meu chegando de outra cidade. Daí, a gente resolveu assar uma carninha aqui. Pra recebê-lo. A gente vai assar na casa da minha mãe no fundo, né? Já mostrei lá pra vocês. Daí, eu estou indo no mercado comprar algumas coisinhas. Por isso, coloquei um look. E também já vou receber eles. Está muito quente hoje. Coloquei t-shirt, camiseta. Mostrei já no looks da semana. Confere o looks da semana. E aí, estou indo lá, gente. As coisinhas da árvore ainda estão ali pra gente montar. O Rafinha estava esperando pra montar ela. Deixar ela mais bonitinha. Vou mostrar pra vocês depois. A da sala, como está perfeita, a da sala tem pisca-pisca. E eu coloquei algumas coisinhas que eu fiz manualmente mesmo. Porque não está tendo verba, amores. Eu não estou tendo verbas mais... Depois da Black Friday. Depois da construção da casa. A gente não está tendo verba pra ficar gastando com coisas, não. E aí, estou indo lá no mercado. Vou comprar algumas coisinhas. Quando a gente chegar, a gente vai preparar o churrasco. E eu compartilho com vocês essa parte, tá bom? Esse vídeo já está prolongando demais. Finalizo hoje esse vlog em nome de Jesus, ok? Então, partiu comigo. Gente, ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês o churrasco. Mas a gente meteu a cara pra fazer batidinha, vinho, etc. Estamos finalizando a noite com um vinhozinho. Está uma delícia. E é isso, meus amores. Eu esqueci realmente de compartilhar com vocês o churrasco. Mas a gente já soube bastante carne. Passou a noite toda jogando. Todo mundo foi embora. E ficamos aqui só tomando vinho. Porque eu sou uma péssima blogueira. E esqueci de passar essa parte pra vocês. Mas, mesmo assim, compartilho o finalzinho, ok? Tcharam! Gente, olha só. Arrumei a estrelinha que eu tinha pego com a minha irmã. Estava com a minha irmã. Esqueci. Comprei e deixei com ela. Pra colocar ali no topo da nossa arvorinha. De fundo de vídeo. Nossa arvorinha de Natal. Nossa, Andréia. Mas que arvorinha pequenininha, né? Sim, gente. Mas acontece que é pro fundo de Natal aqui. A outra da sala. Vou mostrar pra vocês. Mas ela é um pouquinho só maior, gente. Também não é grande coisa, não. Porque é árvore de pobre. Entendeu? Não sou obrigada a gastar dinheiros com isso. Com decoração de Natal. E vai ficar só esse meizinho. E depois acabou. Depois eu coloco na caixa e guardo pro resto da vida. Então, assim. Eu não sou muito divertida com essas coisas, não. A gente coloca um pisca-pisca lá fora. Coloca ali a árvore de Natal na sala. E essa pequenininha aqui no fundo pra fazer vídeo. Pra ficar bonitinho, assim, pros vídeos. Gostaria de almofada, essas coisas? Gostaria. Mas fui ver, gente. Tipo, 50 reais uma almofadinha dessa. Pra decorar só no mês de dezembro. Quando eu tiver com uma situação melhor, aí beleza. Aí eu invisto. Mas, por enquanto, não tá dando. Então, vamos enfeitar essa daqui. E eu e o Rafa, a gente vai usar essas bolinhas que eu mostrei pra vocês. Esse negócio aqui. Eu esqueci o nome. Esse negócio aqui. E a estrelinha vermelha. Nós vamos montar aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois o resultado. Mas ela está assim. E agora, ela vai aparecer. Tcharam! Gente, olha o resultado da nossa árvore de Natal. Pequenininha aqui do closet. Do escritório, aliás. Eu e o Rafa acabamos de montar, ó. Ficou assim, tá? Não ficou aquela coisa. Nossa, que perfeição. Mas tá ótimo. Não colocamos pisca-pisca. Porque ela vai ficar só de enfeite aqui. Não vou ficar acendendo direto, ó. Coloquei as bolinhas. E esse negocinho aqui é a estrela. Só que assim, eu acho que eu mediado. As bolinhas são muito grandes. Pra uma árvore tão pequena. O ano que vem, eu vou usar essas bolinhas na outra árvore, ó. E as bolinhas da outra árvore, nessa daqui. E aí, eu troco também isso aqui. Que eu achei bem grande, ó. Poluiu demais. Mas tá ótimo, entendeu? A gente se vira com o que tem. É isso aqui que tem. E é isso. Vai ficar fazendo aqui fundo pros meus vídeos. Porque aqui fica bem de frente com o espelho. Tá vendo no escritório? E aí, ela fica ali de fundinho com o vídeo. Já dá aquela sensação, impressão de Natal. É isso. Só isso. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês a da sala. Pra vocês verem como é que ela é. Gente, olha só. A da sala eu coloquei aqui no cantinho. Tá vendo? Ela é um pouquinho maior. Aliás, ela é bem maior que a outra. Daí, a gente colocou essa estrela no topo. Que a gente já tinha sempre... A gente tem isso aqui, ó. Há muitos anos. Então, eu só reaproveitei. As bolinhas, ó. São bem menores do que a outra que eu coloquei na outra árvore. Então, acho que a proporção não ficou muito bem distribuída. Daí, ela tem esses penduricalhos assim, ó. Tipo, sininho. Um presentinho. Tem lacinho. Sabe? Tem estrela. Tem outras coisinhas a mais do que a outra. Tá vendo? E ela é verdinha. Eu coloquei também esse negocinho aqui que eu acho bonitinho. Vermelho. Na parte de baixo, a gente colocou esse... Primeiramente, isso aqui. Essa sainha, sabe? Que eu mesma fiz com esse tecido. E o babadinho assim. Pra ficar bonitinho na mesa. E coloquei essas lembrancinhas de fim de ano da minha irmã. Que ela vai dar pros alunos dela. Por enquanto, tá aqui decorando aqui. Mas assim que ela chegar o dia de dar pros alunos delas, eu tiro daqui. Mas eu também fiz algumas. Que eu vou colocar no lugar. Que é pra dar pras crianças aqui da minha família. Que eu sempre faço isso. Coloco docinho. Essas coisas pra dar pra eles no fim de ano aqui em casa. Porque quando a gente faz a comemoração aqui, eu dou aqui. Quando a gente vai pra casa da minha cunhada, minha sogra, eu levo pra lá. E aí, eu sempre dou uma lembrancinha pra eles. Esse ano a lembrancinha é essa daqui. Tá? Só que essas aqui ainda não são as minhas. As minhas ainda faltam montar. Mas como a minha irmã já montou o dela, eu deixo aqui pra decorar. Olha como fica lindo. Ficou lindo, 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 lindo. E aí, essa daqui tem o pisca-pisca, né? Tá vendo? Já dá uma outra carinha aqui pra sala. Tá vendo? E pra quem não viu, saiu aí sexta-feira, tá? O tour pela casa. Então, vai poder ver tudo certinho aqui. Como é que é a minha sala, meu sofá, tudo mais. Inclusive, o escritório certinho. Mas a nossa árvore de Natal é essa daqui. Tá vendo, meus amores? Então, o que que eu vou fazer agora? Pera aí, vou virar a câmera. Bem, gente, o que eu vou fazer agora é finalizar esse vlog. Porque, assim, vocês vão estar assistindo ele praticamente em tempo real. Eu vou postar hoje. Vou terminar de editar e subir pra vocês hoje. Amanhã vocês assistem, tá? Que amanhã sai ao meio-dia aqui no canal o vlog, tá? Então, vocês vão estar assistindo praticamente em tempo real. Aqui está a nossa arvorinha piscando. A Rafinha tá aqui fazendo barulho. E eu vou editar esse vídeo. Passar esse take pro computador. Editar esse vídeo. E finalizar a minha noite assistindo série. Tomar um banho, claro. Então, eu quero dizer pra vocês que muito obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, super beijo e tchau.